Amigo Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Amigo Estou aqui Estou aqui Melhor Limpei Mas vai pisar no cheque de areia Mas vai tudo bem Os seus problemas São meus também E isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Com os brinderes que são Porém, amigo seu, é coisa séria Pois é opção do coração E o tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que proferi Amigo, estou aqui 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 Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim